Fala futuro barbudo, tudo bom? Aqui é o Felipe e hoje eu vou ensinar você como usar o booster. E pessoal, cada pressionada do booster equivale a mais ou menos 0.2 gramas. O que você precisa para um uso diário seria 1 grama ali para você passar em toda a região onde vai crescer a barba. O que daria umas 5 pressionadas mais ou menos, se você cobrir bem desde as bochechas, queixo, a parte do pescoço e o bigode. Então, vamos lá! Então é isso, galera! A gente sempre recomenda usar o booster no período da noite e sempre lembre-se de massagear bem a região. E se ainda assim você ficou com alguma dúvida, aqui no rodapé do site temos telefone, e-mail, você pode estar entrando em contato e esclarecer qualquer outra dúvida. E se ainda assim você estiver pelo YouTube, pode deixar nos comentários que alguém entra em contato com você. É isso, até a próxima!